Mulher Você tem uma missão Você é especial Não existe outra igual a você Mulher Deus te deu um coração quebrantado Adorador Cheio de amor Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Não diga que você não tem valor Deus não errou quando Ele te criou Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão Disso eu não abro mão Eu tenho uma missão Ser uma mulher vitoriosa Oh, eu tenho uma missão Oh, eu tenho uma missão Oh, eu tenho uma missão Eu sou vitoriosa sobre a culpa, vitoriosa sobre a culpa Doença, onde está Tua vitória? Eu sou vitoriosa sobre a dor, vitoriosa sobre a dor Oh morte, onde está Tua vitória? Tragada foi a morte na vitória do Senhor Ah, eu tenho uma missão, disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão, disso eu não abro mão Ah, eu tenho uma missão, disso eu não abro mão Ser uma mulher vitoriosa Ah, eu tenho uma missão, disso eu não abro mão Ah, eu tenho uma missão, disso eu não abro mão Ah, eu tenho uma missão, disso eu não abro mão Ah, eu tenho uma missão, disso eu não abro mão